FITNESS Cinderela, vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com sorvete Cinderela, vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com sorvete Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminosa Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminosa Te pego de frente, você passa mal Lorena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminosa Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminosa Te pego de frente, você passa mal Lorena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi Ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Ah, 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 ah Oh, oh, oh 085 085 E ai, 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 ai Obrigado.